Foi na BR-280, entre Marmeleiro e Flor da Serra do Sul, perto das 7 horas da manhã do sábado, e envolveu três carros. Eliane da Silva Vaz, 47 anos, estava nesse. Ela ficou presa às ferragens e morreu no local do acidente. Outras duas pessoas que estavam no carro foram encaminhadas ao hospital. Nesse outro carro, duas pessoas também sofreram ferimentos e foram encaminhados para atendimento médico. A polícia agora vai investigar o acidente. O corpo de Eliane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.